Jogamos todos os jogos para ganhar, infelizmente não conseguimos hoje, tentámos até ao fim fazer golos. A equipa batalhou, mas hoje não foi o nosso dia, infelizmente, agora temos que levantar já a cabeça. Esta equipa está de parabéns por tudo aquilo que tem feito, não é esta derrota que nos vai tirar o foco, porque sabemos que o caminho, o longo trajeto que temos passa por isto também, não é só vitórias. Mas havia de chegar o dia que isto iria acontecer, infelizmente foi hoje, mas a equipa tem que levantar a cabeça e pensar agora no jogo da Taça de Portugal. Naturalmente que a ausência de Ruban Amorim no banco nada teve a ver com este desfecho. Não teve a ver, porque isto não serve desculpa, não vale a pena estar aqui a falar sobre isso, porque isto não serve desculpa. O míster sempre esteve conosco, e nós com o míster, portanto essa comunicação sempre esteve presente, não passa por aí, de certeza. Muito bem, obrigado João, a declaração...